Seu Alcacir trabalha com cheque desde 2006, quando abriu a própria Casa de Carnes em Aparecida. São cerca de 48 folhas todo mês usadas para pagar os fornecedores e prestadores de serviço. 80% da movimentação financeira ainda é feita com cheque. Desde quando eu comecei, eu comecei trabalhando dessa forma. A gente dá um cheque predatado, compra o gado, compra o suíno. Para administrar as finanças é preciso muito planejamento e cuidado para não levar prejuízo. A gente tem que estar com uma certa reserva, porque não são todos os fornecedores que respeitam o prazo que a gente coloca no cheque. De 2014 para cá, ele percebeu que os cheques começaram a desaparecer. Os clientes passaram a usar outras formas de pagamento. Segundo a Comp, Serviço de Compensação de Cheques, em 1995 foram compensados mais de 3 bilhões de cheques em todo o Brasil. Já em 2022, foram apenas 202 milhões de cheques. A explicação para tanta queda nos últimos 30 anos está no avanço dos meios de pagamento digitais, como o Internet Banking e o PIX, criado em 2020. Segundo a FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, a cada 10 transações, 7 são feitas pelos canais digitais. O impacto da não utilização dos cheques, dele ter caído tanto desde 90 para cá, é muito pouco quando a gente considera os ganhos das novas tecnologias, como por exemplo o PIX, que trouxe mais gente para utilizar a conta corrente. Apesar da redução do número de cheques compensados em 2022, o total do volume financeiro permaneceu estável. Quando o valor é baixo, muita gente escolhe pagar pelo celular. Mas quando a negociação é alta, o cheque ainda é a melhor opção. Eu usei cheque mais assim para usar mais pagamentos mais elevados na época, né, que a gente utilizava para certos tipos de negócios. No dia a dia, está difícil encontrar alguém que ainda usa cheque. Eu acho que na minha época não tem mais isso, né, a gente usa mais cartão. Eu nunca tive cheque, não. Porra, eu não trabalhar com cheque, então nem recebo e nem passo cheque, né.